Música Xalão! Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou David Sopinol, eu sou mestre em ciências da religião, professor de hebraico bíblico e de exegese do Antigo Testamento e também sou pastor congregacional. A minha missão é ajudar pastores e líderes cristãos a interpretar a Bíblia sem erros. Hoje vamos explorar sete tópicos para fazer um estudo bíblico de qualidade. Você já se perguntou como entender a Bíblia de maneira mais profunda possível? Como evitar interpretações equivocadas que podem nos levar a caminhos errados? Bom, vamos embarcar nessa jornada de descoberta juntos, desvendando os segredos da exegese bíblica e como ela pode iluminar as nossas vidas espirituais. Música O que é exegese bíblica? Música Presente nos textos originais em hebraico, aramaico e grego. Ela nos convida a desvendar as nuances e intenções que os autores inspirados depositaram em seus escritos, resgatando assim o verdadeiro significado que ecoa através dos séculos. É vital reconhecer que, ao interpretar a Bíblia, projetar as nossas próprias ideias e intenções é um erro comum que pode desviar-nos da essência original dos textos. Quando fazemos isso, inadvertidamente adulteramos a mensagem que Deus quer transmitir. Aqui, a exegese bíblica funciona como uma luz que nos guia para além das nossas preocupações, revelando o que os autores originalmente pretendiam comunicar. A exegese bíblica é o portal que nos conecta ao coração das Escrituras. Ela nos permite extrair o verdadeiro significado subjacente, uma tarefa essencial para compreender a Palavra de Deus em sua plenitude. Ao adentrar o mundo das línguas originais, a exegese nos convida a decifrar a essência de cada termo, a construção frasal e o contexto histórico, trazendo à tona uma compreensão mais rica e precisa da Palavra de Deus. Por que a exegese bíblica é importante? Imagine que a Bíblia é um tesouro de sabedoria, mas para desfrutar plenamente desse tesouro, precisamos compreender as mensagens originais. A exegese bíblica é como um mapa que nos guia até o coração dessas mensagens. Ela nos ajuda a evitar confusões e interpretações distorcidas, permitindo que nos conectemos verdadeiramente com a mensagem divina. Evitando distorções Aqui está o truque. Quando lemos a Bíblia, precisamos descobrir o significado original dos textos em hebraico, aramaico e grego. É como decifrar um código, revelando o interesse real dos autores. Se projetarmos as nossas ideias no texto, distorceremos o seu sentido. É como adicionar açúcar para estragar um prato salgado. A originalidade do texto então se perderia. Exegese para todos. Mas você pode se perguntar, e se eu não conheço essas línguas antigas? Bom, não se preocupe. Podemos usar várias traduções para obter insights. E para uma abordagem mais profunda, podemos explorar o contexto histórico e cultural em que os textos foram escritos. Lembre-se, nenhuma tradução é 100% perfeita, mas juntando peças do quebra-cabeça, obtemos uma imagem mais clara. Enquanto a exegese bíblica pode parecer uma prática exclusiva para aqueles versados nas línguas originais, É possível, por meio da análise gramatical e linguística de traduções, obter uma compreensão mais ampla do que normalmente estamos acostumados a ler. Embora nenhuma tradução seja capaz de reproduzir integralmente a profundidade das línguas originais, essa abordagem permite explorar significados ocultos e nuances que podem se perder em uma leitura superficial. Nenhum tradutor é capaz de capturar completamente a riqueza de um idioma original. Cada tradução, por mais competente que seja, inevitavelmente reflete a perspectiva do tradutor e as limitações da linguagem de destino também. Portanto, reconhecemos que, embora as traduções sejam valiosas, a exegese bíblica é como um espelho que nos permite vislumbrar os detalhes mais profundos da Palavra de Deus, revelando nuances que podem se perder nas traduções. Cuidado com distorções teológicas É fundamental estarmos atentos para evitar distorções teológicas quando exploramos as Escrituras. A multiplicidade de traduções é, sem dúvida, uma vantagem, mas é importante considerar que a interpretação pode variar amplamente. Isso nos leva a um ponto crucial, o perigo das interpretações teológicas heterodoxas e também liberais. A interpretação teológica liberal é uma abordagem que pode ser, de certa forma, desconcertante para os crentes, pois diverge das interpretações mais tradicionais e conservadoras. É como se, ao seguir uma receita, adicionarmos ingredientes que não fizeram parte do prato original. O resultado final não seria o que esperávamos naturalmente. Devemos, então, entender que a interpretação teológica liberal tende a questionar aspectos fundamentais da fé, como a divindade de Cristo, a inspiração das Escrituras e os princípios éticos tradicionais. Isso representa um desafio significativo levantando questões sobre as bases da fé cristã. Assim como em uma receita, onde cada ingrediente desempenha um papel específico, as nossas opiniões teológicas formam a base da nossa fé. A introdução de interpretações que questionam esses fundamentos é semelhante à adição de ingredientes incompatíveis a um prato. O sabor final, portanto, não será autêntico. No entanto, vale ressaltar que o estudo e a compreensão de diferentes interpretações de temas não essenciais à fé cristã dentro do espectro da linha ortodoxa podem enriquecer a nossa fé e nos permitir uma visão mais abrangente das Escrituras. O cuidado aqui é discernir quanto uma interpretação diverge do que consideramos essencial para nossa fé. E, nesses casos, nos mantermos firmes em nossas convicções. Portanto, ao explorar as Escrituras e ao se comparar com interpretações diversas, é importante manter um equilíbrio, estar aberto ao aprendizado, mas também proteger a essência da nossa fé, como faríamos ao seguir uma receita tradicional, usando os ingredientes corretos para obter o resultado desejado. Abordagens exegéticas Vamos agora aprofundar o nosso conhecimento sobre as diferentes abordagens exegéticas que são como diferentes lentes pelas quais podemos examinar a Palavra de Deus. Cada uma delas nos oferece uma perspectiva única, revelando nuances e camadas de significados. A primeira delas é a exegese sincrônica. Esta abordagem concentra-se no contexto imediato do texto. É como dar um zoom no momento específico em que o autor escreveu a passagem, considerando o que está acontecendo dentro do próprio livro. Imagine assistir ao filme e então analisar cada cena individualmente. A exegese sincrônica nos ajuda a entender como cada parte se encaixa no todo, desvendando detalhes essenciais para a compreensão dessa passagem. A segunda abordagem é a exegese diacrônica. Aqui mudamos a nossa perspectiva para observar o contexto histórico. É como retroceder no tempo e mergulhar na época em que o texto foi escrito. A exegese diacrônica nos leva a entender as situações sociais, políticas e culturais daquela época. É como ler um livro de história que nos transporta ao passado, ajudando-nos a apreciar o significado do texto em seu contexto original. A terceira abordagem é a exegese existencialista. Esta abordagem nos convida a uma jornada pessoal e prática. Em vez de olhar para o passado ou para o contexto imediato, exploramos como o texto se relaciona com as nossas próprias vidas. É como usar um espelho que reflete nossa experiência pessoal. A exegese existencialista nos ajuda a encontrar significado e relevância na vida cotidiana por meio da interpretação dos textos. Ela nos convida a nos envolver não apenas com o mundo por trás do texto ou com o mundo do texto propriamente dito, mas também com o mundo além do texto, ou seja, já fazendo um transporte para a nossa época e para a nossa compreensão atual da Palavra de Deus. A quarta abordagem, ela é muito importante e se chama exegese linguística. Então, além dessas abordagens, há uma exegese linguística que se concentra nas nuances da língua original em que o texto foi escrito, seja hebraico, aramaico ou grego. Ela examina a gramática, a sintaxe e o vocabulário para extrair o significado exato das palavras e frases. É como desvendar um código secreto, permitindo-nos apreciar as escolhas linguísticas do autor e a sua influência na interpretação. A quinta e última abordagem é a exegese literária. Então, por último, temos essa exegese literária que trata o texto bíblico como uma obra de arte. Ela explora a estrutura, o estilo e os elementos literários presentes no texto, como, por exemplo, metáforas, símbolos e imagens. É como analisar uma pintura famosa para compreender as técnicas do artista. A exegese literária nos ajuda a apreciar o texto como uma obra literária, revelando camadas de significado que podem passar despercebidas em uma leitura superficial. Portanto, essas diversas abordagens enriquecem nossa compreensão da Bíblia, permitindo-nos explorar as suas profundezas de muitas maneiras diversas. Cada uma delas nos oferece uma perspectiva única, como diferentes ângulos de uma joia preciosa, revelando a beleza e a riqueza das Escrituras de maneira completa. exegese, a armadilha a evitar. Agora, vamos explorar com mais profundidade uma prática que é crucial evitar durante a interpretação das Escrituras, que é a prática rata da exegese. A exegese é entender o que é a exegese e como ela pode distorcer a compreensão dos textos bíblicos é de extrema importância, interpretando com viés. A exegese é um erro de abordagem interpretativa que merece a nossa atenção especial. Ela se opõe à exegese, que busca extrair o significado genuíno dos textos bíblicos e, em vez disso, permite que nossas ideias e preconceitos próprios influenciem a interpretação. Imagine ler um livro com óculos coloridos que alteram as cores das palavras. Ou seja, você estará enxergando algo que não faz parte do texto original. Como a exegese acontece? Na prática, a exegese ocorre quando os leitores inserem suas opiniões, desejos ou agendas pessoais nos textos bíblicos. Isso pode acontecer de maneira consciente ou até subconsciente. Como resultado, o significado original do texto é obscuro ou distorcido. É como se adicionássemos notas marginais em um livro que não foram escritas pelo autor, alterando assim o entendimento real dessa obra. As armadilhas da exegese. A exegese pode levar a interpretações enganosas e a desvios teológicos, uma vez que coloca a nossa perspectiva pessoal acima do significado original. Isso é perigoso, pois pode nos levar a compreensões equivocadas das escrituras, criando interpretações que se enquadram em nossas preferências, mas que não podem refletir o verdadeiro propósito do texto que foi escrito originalmente. Educação e conscientização. Para evitar a exegese, é essencial educar-nos continuamente e estarmos conscientes de nossos próprios preconceitos e inclinações ao abordar as escrituras. sempre nos perguntamos se estamos lendo corretamente o texto ou se estamos projetando as nossas próprias ideias nele. Isso exige humildade intelectual e uma abordagem cuidadosa e reflexiva à leitura bíblica. A importância da exegese A exegese ao contrário da exegese busca entender o que os autores originalmente pretendiam comunicar em seus contextos históricos e culturais. Ela nos ajuda a chegar mais perto do verdadeiro significado das escrituras permitindo que a palavra de Deus fale por si mesma sem distorções ou influências externas. Portanto, ao estudar a Bíblia, lembre-se de evitar a armadilha da exegese. Em vez disso, busque uma abordagem exegética que o conduzirá à compreensão mais autêntica e enriquecedora dos textos sagrados. Essa prática levará a uma jornada mais profunda de descoberta espiritual e crescimento na fé. Bom, concluindo a nossa exploração sobre a exegese bíblica, espero que este conteúdo tenha sido esclarecedor e enriquecedor para a sua jornada de estudo das escrituras. Lembre-se de que a exegese é uma ferramenta valiosa que nos permite compreender o significado real dos textos sagrados e dos textos e então mergulhar mais profundamente na mensagem divina. Para aprofundar ainda mais os seus estudos, eu quero oferecer a você o acesso gratuito ao meu livro digital Exegese do Antigo Testamento para Curiosos, disponível no site da Editora Contextualizar. O link para o download está na descrição deste vídeo. Além disso, para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, convido você a participar do meu curso Introdução à Exegese Bíblica. O link de acesso ao curso está também na descrição deste vídeo. Por fim, eu convido você a se inscrever neste meu canal, onde continuarei a explorar tópicos fascinantes relacionados à Bíblia e à Exegese. Não perca a oportunidade de expandir os seus conhecimentos e fortalecer a sua fé. Então, continue a sua jornada de descoberta das Escrituras com a mesma paixão e dedicação, pois a busca pelo conhecimento divino é uma jornada infinitamente recompensadora. Até a próxima! Que Deus abençoe ricamente os seus estudos, paz e bênção sobre a sua preciosa vida.